Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao ambiente de apresentação dos trabalhos do 18º Simpósio Brasileiro de Educação Química. Eu me chamo Eduardo e irei apresentar para vocês o meu trabalho em produção de uma gincana sobre alimentos ultraprocessados e autoformação de professores de química. Esse trabalho tem como uns autores eu, Eduardo de Paula Maciel, dissente do programa de pós-graduação em ensino de ciência e matemática, e Andrela Garibaldi Loureiro, parente, minha orientadora. A ideia principal do trabalho é narrar a produção de um recurso didático que tem como visão inicial a educação científica e a educação cidadã. Dentro dessa produção do recurso didático, nós visamos a formação de professores tendo uma perspectiva da autoformação, haja vista que nós buscamos essa nova epistemologia dentro da formação de professores. A ideia principal desse trabalho foi a relevância social que um determinado tipo de recurso didático ou produção de recurso didático venha a ter. E para isso foi necessário a criação de um espaço colaborativo entre orientando e orientadora, do qual gerou-se textos de campo que posteriormente viraram textos de pesquisa dentro de uma característica da pesquisa narrativa. Quando nós observamos essa produção e essa relevância, nós conseguimos observar os aspectos químicos e biológicos de 15 alimentos, dentre eles sólidos e líquidos, e dentro desses alimentos nós conseguimos observar que todos eles eram alimentos ultraprocessados. Dentro dessas características, desses alimentos ultraprocessados, nós alincamos três pontos principais para nosso levantamento. Ingredientes desses alimentos, os aditivos alimentares presentes nesses alimentos e a toxicologia que pode surgir a partir da ingestão em demasia desses alimentos, a partir desse processo, nós conseguimos observar que seria possível a produção de um recurso didático com características lúdicas, como nós chamamos de gincana. Dentro dessa perspectiva do recurso didático, nós colocamos a produção de um recurso didático como tendo o mote principal, uma perspectiva de ensino diferente do tradicional. ou seja, uma desconstrução da visão tradicional da mera exposição de conteúdo, sem a conexão com a contextualização e sem a perspectiva de uma relevância social. Assim, o nosso recurso didático, ao longo desse processo, vai apresentar uma relevância social e estimular o hábito de leitura de rótulos dos alimentos ultraprocessados em nosso alunado. A conclusão que chegamos com essa busca foi Minha visão de formação continuada foi superada por uma nova visão. Ao adentrar em um assunto novo, observo que cada temática para a elaboração de recurso didático acaba por descobrir novos caminhos para atuação em sala de aula, assim como agregar aos meus alunos características mais relevantes e contextualizadas. Haja vista que, ao realizar esta busca, além de adquirir conhecimentos, tem uma formação docente, o que alguns autores chamam de autoformação. Aqui algumas referências. Muito obrigado.